Salve, salve galera, aqui é o Rossi, bem-vindos a mais um vídeo de Feely Grow Fish, bora jogar? Bora lá galera, tentar pegar o boss, o bicho mais forte que tem aqui pra gente começar é a piranha, vamos começar com a piranha, depois a gente vai evoluindo aqui pros outros até chegar num bicho que consiga matar o boss. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos já começar a pegar esse cara aqui, pega esse cara aqui, pega ele, pega ele, pega ele, tem dois, tem dois, tem dois, tem dois, Tome, já dei ele um ok, uma mordidona, uma mordidona, pega esse cara aqui, pega esse cara aqui galera, vem aqui mano, vocês, cadê vocês, meu amigo, meus irmãos, camarada, gente, Ai, não, 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 calma aí, vem de frente não, vem de frente não, vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo, vem aqui, cadê a galera mano, nossa! Não! Bom, galera, já peguei aqui a paia, e a gente tá aqui, mano, eu nasci do lado do boss, velho, só isso que eu falo pra você, tem que subir rápido de level, quem foi que matou tudo isso aqui, hein? Perigoso, hein? Ui, quem matou ali, é o boss, velho, é o boss, velho, meu Deus, é o boss que matou tudo aquilo, tava indo pra boca do boss, velho, meu Deus, e cês viram o tamanho da desgrama, velho, nossa, como é que eu vou matar esse bicho, cara? Nossa, 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 não acredito, Ai, meu Deus Caraca, caraca, corre, corre, sai daí, corre, sai daí, meu Deus, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí logo, nossa, fui inventar de... Mordei a cobra, quase perco o bicho, velho, meu Deus, a cobra é terrível, galera, terrível, terrível, nunca mais, nunca mais essa dobra, essa dobra Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, douradinho, vem aqui, douradinho, vem aqui, douradinho Beleza, agora é a hora da gente trocar Tigerfish, eu acho que é o mais forte, né? Deixa eu ver, damage, 8 É, o Tigerfish é o mais forte, bora trocar agora E agora a gente tem o verdadeiro Tigre do mar Tomara que eles não, 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 não briguem, porque as Pyke brigam uma com a outra, não sei por que que briga Normalmente não deixava um bicho morder o outro da mesma espécie Agora tá deixando Porque só dificulta as coisas, né? Ai, meu, o bicho tá na sua frente, porque você não consegue comer? Aí, galera, já tô com o level 23 Certo, não sei se é o suficiente, eu não quero ir lá enfrentar ele ainda Porque eu acho que não é o suficiente não, velho Mas não tem jeito daqui, caraca, caraca, quase que eu quero Quero ver se consigo comer esses bichos aqui, ó Esses daqui sem morder Porque esses daqui, eles vêm de cardume, tá ligado? Se eu conseguir comer eles sem morder Dá pra mim crescer muito rápido Porque é o único bicho que vende monte, tá ligado? Bom, galera, vamos pular lá, velho Não quero enfrentar o bicho agora, mas Se a gente cair lá perto, lá, vamos ver Corre o risco de a gente cair na cabeça dele Que ele fica embaixo da cachoeira logo Vai, meu filho Que é o melhor lugar Melhor lugar pra upar Porque você não pode vir aqui no começo Tem que vir aqui depois que você estiver no level 20 Antes disso, velho Não tem o que fazer, não, galera Aí, galera, chegou no nível que eu queria, velho Chegou no nível que eu queria Tô comendo aqueles cardumes sem precisar mastigar, mano Aí sim, aí, aí eu vi vantagem Lá, 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 o cardume na frente lá, galera Eles vão vir pra cá, eles vão vir pra cá Ó, 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 ó Que maravilha Ah, veio, veio todos Aí, agora sim, agora vamos chegar no level 50 Acho que no level 50 dá pra matar, hein Se no level 50 dá pra matar Ai, meu Deus do céu Deixa eu ver aqui o que que é Que eu não quero cair lá no chefe lá E queimar a largada, tá ligado? Não quero Eu quero cair lá com segurança Porque se não Cara, trabalho chegar aqui, hein, galera Vamos tentar, vamos tentar Primeira, gente Vamos ver Vamos ver se a gente consegue de primeira Todos os outros chefes a gente conseguiu de primeira Mas a gente foi bem cauteloso, né Isso é verdade Ó, 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 comi tudo, ó Vixi, até bugou o jogo, ó Vixi Você tá doido Cara, level 28, cara Eu não sei se a gente consegue matar ele assim, hein Tá bem aqui na frente, galera Tem um bicho me mordendo, velho Miserável Caraca, maluco Tá maluco? Só rodar, só rodar Olha os bichos Que tão arrancando os life de mim, velho Tá maluco? Nossa, cardume, rapaz Peraí, para de morder Aí, ó Beleza, hein Agora sim, ó Pau no cardume aí, ó E a gente já tá comendo Sem precisar morder Agora sim, filho Caraca, mano Tem uns bichos aqui atrás de mim, velho Porta, eu Vai rodando Vai rodando É desgrudar Nossa, a gente tá tão grande Que eu não consigo nem enxergar mais na tela, velho Meu Deus Aí, galera Leva 40, galera Será que dá? Cara, eu vou tentar, cara Mas eu tô com medo Mas eu tô com medo, galera Leva 40 Será que dá, velho? Esses bichos costumam ser grande e forte, cara Deixa eu dar um zoom out aqui Deixa eu enxergar E o ruim que a gente tem que descer na cabeça deles Isso que é o ruim, velho Meu Deus, galera Olha isso Ai, meu Deus do céu Torçam por mim, galera Torçam por mim, velho Ai, meu Deus Eita, lasqueira Meu Deus Não consigo nem me ver Caraca, caraca Bugou tudo Vamos lá, vamos lá Sai, sai, sai Sai daqui Sai daqui Eu tenho que ver ele primeiro Eu tenho que ver ele primeiro Caraca, ele fica na cachoeira Deixa eu ver Eu tenho que ver ele primeiro Eu tenho que ver se meu tamanho é compatível Cadê ele? Cadê ele? Não tô vendo, não tô vendo Ai, minha Nossa Senhora Meu Deus do céu Ai, meu Pai, meu Pai Cadê o Pai? Cadê o Pai? Cadê ele, galera? Nossa Tá aqui Tá muito suja essa água, velho Olha ali 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 Caraca, velho Vamos só, galera Cadê ele? Olha ali Ele é mais rápido que eu, eu acho Fica verde Fica verde Fica verde Fica verde Tome Passamos Peixe tigre Peixe tigre Peixe tigre Olha lá, galera Olha o bicho aí, ó Arapaima Vamos pegar ele Olha o Arapaima Que bicho doido Agora nós é o mestre Quem é o mestre? Ixi, mano Que bicho bonito, galera Nossa Que peixão, velho Caraca Será que esse Alguém já pescou esse peixe aqui, galera? Será que é o peixe que o Bolsonaro pescou Lá naquele meme? É nada, né? Olha aí Olha aí Eu como todo mundo Só clicando Só clicando Ah, esse aqui tem que inspirar, né, cara? Meio ruim esse peixe, hein? Tem que ir respirando Acho que todos os peixes têm que inspirar, né? Olha aqui, ó Minha parça aí, ó Ir porção Porção, porção, porção Porção, porção Não tem morrida, né? Aí, parcinha Agora tem dois, né? Agora que eu sou o chefe, né? Tem que ter dois Deixa eu ver Onde que eu deixei minha carne, mano? Eu morri ali Caraca, eu acho que foi por aqui, ó Ali, ó Olha isso Isso aqui, ó É do tigre, galera Olha o tamanho do bicho Olha o tamanho do bicho Araponga Araponga Olha a Araponga, vim Araponga, vim Tinha que atualizar logo isso aqui, mano Quero ver ele logo Quero ver ele logo Esse bicho novo Ih, mano Esse, hein, galera? Tá aí Missão sucedida Mais um Mais um boss Detonado Tenho todos os bichos do jogo É nóis, galera Certo? E vamos ficar no aguardo aí Dendo novidades do Filigrow Lembrando, galera Que o canal tá com uma pegada diferente aí Tá trazendo uns jogos diferentes Muito Minecraft, certo? Minecraft com bicho Muita coisa legal Tá pra sair também o É... Como chama? É... Zoo Coaster Tá? Que é um Planet Zoo Que é um Planet Zoo, não Que é um Zoo Tycoon novo Certo? Dos mesmos caras que fez Planet É... Planet Coaster, cara Então vai ser incrível Tá pra sair aí E o Raul vai trazer tudo aqui, né, mano? Vai trazer uma maratona com isso aí, tá? Então fica esperto aí Já se inscreve no canal, galera Já deixa seu curtir Que é muito importante, certo? Deixa seu gostei É nóis, galera Vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço Valeu! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri